Esse 7M aqui, o que que acontece? Quando aparecer esse M, vou botar bem certinho assim, ó, M maiúsculo, tá? Então, eu vou botar M maiúsculo, sempre vai aparecer com um grau, que é um número na cifra. Agora, significa que o grau é maior, tá? Então, o M é maior, significa que o grau é maior. Não, significa que o acorde é maior? Não. Então, vou botar aqui, ó, não significa que o acorde é maior, tá? Assim, o grau é maior.